Vocês pediram um estêncil de alfabeto? E a LitoArte atendeu a vocês! Eles criaram esse modelinho de alfabeto, onde vocês vão encontrar letra maiúscula, letra minúscula e os acentos que vocês tanto pediram. Esse é o modelinho do ST2004 e eu que não sou boa nada, já garanti o meu e fiz essa sugestão de pintura, aproveitando que acabamos de entrar aí na nossa estação de outono, a minha estação favorita do ano.